A Paz de Jesus e o Amor de Maria É com alegria que vou continuar a contar a vocês todos os detalhes sobre as aparições de Nossa Senhora Lá na cidade de Fátima, em Portugal Em 2017 comemoramos o centenário dessas aparições Estamos no nosso terceiro sábado de maio, que é por sinal o mês dedicado a Maria E também as mães E eu não poderia deixar de trazer toda essa narrativa para vocês Vem comigo acompanhar essa história que envolve ao todo seis aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos As aparições aconteceram por seis meses consecutivos Sendo no dia 13 de cada mês, exceto no mês de agosto que ocorreu no dia 19 Durou de maio de 1917 a outubro de 1917 E a cada sábado, a partir de agora, vamos conhecer os detalhes de cada aparição Na primeira aparição, brincavam os três pastorinhos na cova da Iria Uma pequena propriedade pertencente aos pais de Lúcia Localizada a dois quilômetros e meio de Fátima Quando por volta do meio-dia e depois de rezarem o texto Observaram dois clarões, como se fossem relâmpagos Com receio de começar a chover, reuniram um rebanho e decidiram ir-se embora Mas no caminho e logo abaixo, outro clarão teria iluminado o espaço Nesse instante, teriam visto em cima de uma pequena azinheira Onde agora se encontra a capelinha das aparições Uma senhora vestida de branco e mais brilhante que o sol Expergindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina Atravessado pelos raios do sol mais ardente Descreve Lúcia A sua face, indescritivelmente bela, não era nem triste nem alegre Mas séria, com ar de suave censura As mãos juntas, como a rezar, apoiadas no peito e voltadas para cima Da mão direita pendiam o rosário As vestes pareciam feitas só de luz A túnica era branca e branco manto Orlado de ouro que cobria a cabeça da virgem E lhe descia até os pés Não se liviam os cabelos nem as orelhas Os traços da fisionomia Lúcia nunca pôde descrevê-los Pois a sua formosura não cabe em palavras humanas Os videntes estavam tão perto de Nossa Senhora A um metro de distância, mais ou menos Que ficavam dentro da luz que a cercava Ou que ela as perdia O coloque inicial inicia-se da seguinte maneira Nossa Senhora diz Também E o Francisco Também, mas tem que rezar muitos textos A Maria das Naves já está no céu Lúcia referia-se a uma mulher que tinha morrido na sentimento Sim, está E a Amélia? Estará no fulgatório até o fim de mim Quereis oferecermos a Deus para nos contar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar Em atos de reparação pelos pecados Com que Ele é ofendido E de súplica pela conversão dos pecadores Sim, queremos E diz Pois tem muito que soube Mas a graça de Deus será o vosso conforto Foi ao pronunciar essas últimas palavras Que abriu pela primeira vez as mãos Comunicando-nos uma luz muito intensa Como que reflexo que delas as perdia Ele penetrava no peito Que era essa luz Também comunicado Caímos de joelhos E repetimos Atualmente Ó Santíssima Trindade Eu vos adoro Meu Deus, meu Deus Eu vos amo No Santíssimo Sacramento Passado esses momentos Nossa Senhora é um reciclou Reza e fez um todos os dias Para alcançarem a paz para o mundo E o fim da guerra Dessa altura Desenhou Ao lado-se a primeira guerra mundial E sem vida Começou a elevar-se serenamente Em direção ao nascimento Até desaparecer na imensidade da distância A luz que assim mudava Ia como que abrindo um caminho No cerrado dos astros Impressionante Essa aparição Mas veja que bonito Maria nos deixa o recado O remédio que devemos ter em mãos O Santo Rosário Devemos rezar diariamente Pela conversão Pela nossa conversão Pela conversão dos pecadores Do mundo inteiro Então não perca tempo Reze e verás Muito claro Ao seu redor Não me abandona não Fica aqui comigo E sábado que vem Vamos conhecer um pouco Sobre a segunda versão Da Virgem Maria Aos pastorinhos Lá no YouTube Você encontra um filme Emocionante Sobre toda essa história É um da família Faça pipoca E seja feliz Conhecendo cada dia mais Sobre o amor dessa mãe Agora reza comigo Que o amor vem sem mim Sem outro Nada é sua Nada tem Mas quero tudo entender E contê Marca aqui nos comentários As pessoas que você deseja evangelizar Publicando seus stories Escreve nosso canal do YouTube Deixe seu like Atende o sininho E nos ajuda Nessa missão De evangelizar E propagar a boa nova do Senhor E as aparições de Nossa Senhora Vamos todos rezar o texto Rezar o Santo Faldado E realmente Vivendo pela nossa conversão E a conversão do Cristo Para cada um E até amanhã Tchau Papai Santo